Dar destaque para um assunto que está repercutindo demais desde ontem. Por enquanto, minha produção, traz só aquela arte aí na tela, por favor, para eu mostrar para você. Ontem nós fizemos uma denúncia a respeito dos salgadinhos que a Prefeitura de Breves abriu um processo licitatório para gastar 2 milhões e meio em salgadinho. A primeira foto, indo da esquerda para a direita, você vê a mesa da Secretaria Municipal de Educação de Breves hoje de manhã. Olha só a mesa farta, né? Muitas frutas. E aí você tem do lado duas fotos da merenda que a própria Secretaria Municipal de Educação de Breves está mandando para a zona rural. A banana boa parte já estragada, os legumes também boa parte já estragado, o material que está chegando para os alunos, para o seu filho, para eles consumirem na escólatra desse estado, enquanto a Prefeitura de Breves decidiu gastar quase 2 milhões de reais de lanchinho para servidores que, na sua grande maioria, são contratados, indicados do prefeito apenas por meros caprichos, porque hoje, em Breves, só trabalha na Prefeitura quem tem QI. QI não é coeficiente de inteligência, como é usado aí no mundo afora, né? QI, aqui em Breves, é quem indica, é só quem tem o seu peixe ou apadrinhado político. Enquanto isso, nós temos servidores, que são pagos pela população de Breves, comendo do bom e do melhor, enquanto as nossas crianças estão recebendo esse tipo de material nas escolas. A diferença é o contrarte de quem quer ajudar apenas os seus e de quem quer ajudar a população, porque se fosse para ajudar a população, poderia melhorar a qualidade daquilo que chega na mesa das crianças. Afinal, repasse da educação, e isso eu peguei informação lá da Câmara hoje pela manhã, repasse da educação já passou na casa de 300 milhões esse ano. muito dinheiro, só sei que na CEMED tá bom demais. O problema é a infraestrutura das escolas e agora essa merenda. Então, o prefeito decidiu gastar 2 milhões 550 mil em salgadinhos. Nós temos hoje de manhã uma confraternização da CEMED com tudo do bom e do melhor. É claro que não tem problema dos servidores comerem tudo do bom e do melhor, desde que as crianças também recebam tudo do bom e do melhor. Desde que as pessoas que vão para a UPA recebam também acolhimento, porque lá na UPA nem refeição dão lá para os internados. Pessoal lá que fica lá aguardando atendimento, nem sopa dão lá. E olha que é barato fazer um panelão de sopa. Não vai custar aí 2 milhões e meio de reais. Desculpa o desabafo, mas esse é o assunto do momento. E todo mundo tá falando sobre isso. Mas é até falta de vergonha na cara. Querer gastar 2 milhões e meio de reais com um salgadinho. A gente não pode admitir uma situação como essa. Não dá. Hoje, na Câmara de Vereadores, o vereador Enaldo Prata Guiá fez até um discurso relacionado a isso, também relembrando a situação dos caixões. E também foi feito um processo licitatório que foi derrubado pela Câmara também na casa de 2 milhões de reais para compra de caixão. Parece que a Prefeitura decidiu ir ao cúmulo. Ou o pessoal da Prefeitura come muito, ou é mais um, mais um de tantos indícios de que o dinheiro público pode estar sendo desviado para outro local. Porque, meu amigo, é muito dinheiro para comprar salgadinho. Vamos respeitar. Vamos considerar. Eu acho que estamos no cúmulo de achar que o povo de Breves é pateta. Pateta a tal nível de concordar com que a Prefeitura de Breves, o gabinete do prefeito, compre 2 milhões e meio de reais em salgado. É inadmissível. Enquanto nós temos aí uma produção rural, agrícola, sem investimento, sem nenhum tipo de suporte, porque, de fato, não é dado ao pessoal para se alavancar a produção rural. Enquanto nós temos aí vários segmentos, e aí eu posso entrar na saúde, claro que eu não sou leigo quanto a isso, a obrigação da água ainda é de uma estatal, mas a Prefeitura pode fazer microsistemas de abastecimento de água, assim como fez no Riacho Doce. Todo esse dinheiro que vem sendo jogado fora, com esquemas supostamente que apontam para um desvio de dinheiro público, a gente poderia muito bem ter investimento adequado para garantir, garantir esse problema, para resolver essa demanda. A minha produção, aproveitar que eu estou falando sobre água, recupera para mim aquele arquivo, eu tenho um bocado de promessas do prefeito Charão, eu quero voltar lá atrás. Vamos lá para 2008. Para 2008, quando o prefeito prometia que ele ia fazer um sistema de abastecimento de água em cada bairro. Aí tu tens esse contraste, porque naquele tempo ele prometia, hoje que ele tem o dinheiro, ele prefere comprar 2 milhões e meio, que daria para fazer um super sistema de abastecimento melhor do que do bairro Riacho Doce, em outro bairro, ele prefere comprar salgadinho. Veja só. Sistema de abastecimento de água. Para que nós não ficássemos dependendo só daquele sistema de abastecimento de água lá do centro. Aquilo ali foi construído há 50 anos atrás. E hoje não suporta todo o atendimento da cidade. E nós vamos botar em cada bairro um abastecimento de água através da Codama. A partir de janeiro, nós vamos começar a implantar água neste município. Essa promessa, o prefeito Charão fez em 2008. Hoje, a prefeitura de breve, só nesses três anos. Vamos esquecer os oito anos lá, que ele já embolsou muita grana. Eu estou com um relatório aqui, prévio, da Câmara de Vereadores. Na verdade, ainda está em andamento esse orçamento. Isso daqui ainda manda o portal da transparência. Para mostrar quanto que a prefeitura, o mandato do prefeito Charão em 2021, 2022 e 2023, que ainda está em vigência, ainda nem fechou. Vai fechar dia 31 de dezembro. Quanto que o prefeito Charão de breve já recebeu de recurso federal. E aí eu vou te dar aqui um valor que ele ainda nem está fechado, que não está aqui nessa planilha, aquele aditivo que ele pediu para a Câmara e que a Câmara aprovou de mais 108 milhões ou 130 milhões que foi aprovado no final do ano passado. Olha aqui no rodapé embaixo. 1 bilhão, 178 milhões. É tanto dinheiro que às vezes dá até uma bagunça aqui. É uma planilha que a própria Câmara de Vereadores tem dos recursos que breve já recebeu. E eu te pergunto, com mais de 1 bilhão, ainda está faltando aqui mais de 108 milhões, que foi aquele acréscimo. Essa planilha ainda está sendo fechada. Mas ela vai ser concluída até setembro agora. A gente já vai ter uma prévia de quanto que o prefeito já recebeu. Nesses dois anos e pouco, quase três, a Prefeitura já passou da casa do bilhão. 1 bilhão e 200 mil, colocando lá o aditivo que a Câmara e 200 milhões, na verdade. 1 bilhão e 200 milhões a Prefeitura de breve já recebeu. E eu te pergunto, cadê o microsistema de abastecimento de água que está lá no Parque Universitário, que começou ainda no mandado do prefeito Toninho com uma emenda parlamentar, deputado Tiago Araújo, mérito seja dado. A obra está parada lá, não é concluída, o povo não tem a resolução desse problema e tu não vê a Prefeitura se mobilizando para fazer outros sistemas. Porque o sistema do Jardim Tropical, que é a obrigação do governo do Estado e não da Prefeitura, ele, quando concluído, não vai atender nem 60% do nosso município, porque o nosso município já cresceu demais. São várias ruas que surgiram, são novas demandas. A Prefeitura já deveria estar em outras áreas que o sistema do Jardim Tropical não vai conseguir atender, já começando a construir sistemas de abastecimento de água, porque, meu amigo, o dinheiro tem. Eu tenho como provar tudo o que eu falo aqui. Eu tenho documentos, eu tenho repasses, tenho nota de empenho, eu tenho tudo. Tudo o que a gente está falando aqui é apenas a verdade para a população de breves. Apenas a verdade. Hoje, o prefeito não resolve essa demanda porque ele não quer. A minha produção tem uma matéria aí, que, inclusive, nós ajudamos a produzir da Rede Nacional, sobre a situação da água, que é justamente a realidade que Breve está vivendo. e nós temos hoje a maior arrecadação do Marajó nos 144 municípios do Estado do Pará. 144. Nós estamos na 14ª colocação como município que mais recebe recurso federal. Mais recebe recurso federal. E nós temos um prefeito que está mais preocupado em comprar salgadinho para ele, literalmente, comer e digerir, fazer com que o dinheiro público entre no vaso, literalmente, ou entre no bolso de alguém, porque das duas uma ou vai para o vaso ou vai para o bolso de alguém. Não tem como fugir disso. Posiciona para mim a matéria, por favor, produção. Deixa eu ver.